Agora a gente muda de assunto e vamos falar a respeito de uma operação, a Operação Virtude, que aconteceu em vários pontos, em vários trechos da nossa região. Agora, isso tudo são para realizar a prisão de pessoas que praticaram crimes contra a pessoa idosa. Você vai conferir agora na reportagem. Ao longo do mês de outubro, a Operação Virtude, deflagrada pela Delegacia de Crimes contra o Idoso, atendeu 942 ocorrências de crimes contra a pessoa idosa. As diligências foram realizadas em Manaus e em município do interior do estado e contou com a participação da Polícia Militar, Secretaria de Direitos Humanos e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação contabilizou 356 boletins de ocorrências registrados, 828 visitas às residências de vítimas violentadas e 51 medidas protetivas solicitadas. Além disso, foram 7 prisões realizadas em flagrante e 3 mandados de prisão cumpridos. Segundo a titular da Delegacia da Pessoa Idosa, o número de crimes contra esse público cresceu no estado. Sim, já foram maiores, bem maiores, tanto de registros de boletins de ocorrência como de denúncias anônimas. Em verdade, nós estamos passando por um panorama, né? Nós temos o panorama antes-pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos uma violência totalmente silenciosa praticada contra as pessoas idosas. Então, a imagem que se tinha é de que o idoso não sofria praticamente violência. E hoje, se nós formos adentrar na análise dos números, principalmente do Disque 100, a violência contra a pessoa idosa já ocupa o segundo lugar. Só pede para a violência contra o menor. A operação também fez um perfil dos idosos em maior situação de vulnerabilidade. A maioria das pessoas vítimas de violência, das pessoas idosas, foram na faixa de 60 a 80 anos. 84 pessoas nesse sentido. E a maioria também do gênero feminino. 69 mulheres idosas contra um comparativo de 42 no masculino. Pelas zonas da nossa cidade, podemos verificar também que houve um grande quantitativo de vítimas de violência na zona norte. 25, 17 no oeste, 16 na centro-oeste e 20 no sul. Ações educativas de prevenção à agressão aos idosos e incentiva a realização de denúncias estão sendo feitas no Estado. Para denunciar crimes desse tipo, é só ligar para o Disque 100 ou 181. Ações educativas de prevenção aos idosos e atribuíram os idosos e incentivação aos idosos.